Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então, Kirito, vamos lá. Isso é uma espécie de espécie, né? Desculpe, eu gostaria de me ensinar o futuro, mas... Isso é bom, né? Um, parece que você já diversa o mundo tem alguma coisa, né? Mas não, a grandeza do futuro, mas nada do que dizer que é tudo bem, eu gosto de todos. E vamos lá me dar bem isso de vocês delas... Para abrir o futuro 경ibundo... Eu acho que não tinha resultado muito bom, mas... Ah, é isso? Isso, quando você usava Kirito, né? Isso não é um item de rar, não é? Eu acho que é um choque... Aniel Blade... Eu acho que não tem a relação com Kirito e Asuna. Então, agora eu vou falar. Eu sou uma irmã de Rial, então a relação é muito bom. Não é assim, né? O que é isso? Não é uma coisa assim... ...não... ...não... ...não, por favor, não... ...não... ...não... ...não, por favor, eu quero ver o futuro. Hum... ...não... ...não, eu sinto um futuro. Eu não sei se que ele não quer before... ...não, se não quer, não deve se ubicar... ...não... ...não, vão... ...não, ainda não poderá atender, enfim... ...não, não poderá atender um futuro. Não poderá atender o futuro, não. ...não, é. ...não convivir? Eu acho que é realmente um futuro. Eu já ouviu, meu irmão. Você diz que você está com essa palavra. Você não sabe se você está com essa palavra. Você não sabe se você está com essa palavra. É, é isso aí? É isso aí! É isso aí. É isso aí. Eu acho que antes de conversar a uma pessoa, eu vou apelar para você. Eu acho que não é isso aí. Eu acho que é uma coisa legal. É um... Como você apelha? É... 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 Asuna! Agora, eu vou te enviar o Kirito. Eu vou te enviar o Kirito. Desculpe, eu quero te ensinar o futuro dos dois. Hum... Espera um pouco. Kirito, por mais perto. Pode andar perto de mim. Eu gosto de me ver o meu corpo. Você se sente um amor de meu corpo. É um desculpe. O que você tem de fazer? Eu vou te lembrar. Só... Por favor... Eu estou me arrumando. Por favor... Eu já estou me arrumando. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mais, mais, mais. Ah, eu quero que você seja para o futuro. Hum, hum, hum. Eu posso esperar. Eu posso esperar. Um futuro mostrói. Não há Incredível. Mas você pode ir sobre o caminho. Eu vou melhorar. Eu vou aproveitar isso. Vamos mostrar pra vocês. Um... Pelo momento que os alguns dos dias se passaram. Um... O que você está aqui no tempo? Será que eu estou aqui no tempo? Se eu for de uma... Desceu... Eu... Então... Nãoie... Eu não sei se você quer acreditar. Diga... Eu já saíba! Eu e o Kirito, eu sou um ap Miami-Massar. Você está bem nos acima. Não... Isso não é mesmo. Dois é isso. Não tem nada. Entendi, entendi. É importante fazer o que você faz. ... ... ... ... ... ... ... 아la... ... ... ... É preciso fazer um pouco de gato de gato, né? Eu... vou fazer um pouco de gato de gato, né? Eu também vou fazer algo mais lento! Então, por isso, eu não tenho que vergonha... Então, eu vou fazer um gato de gato de gato de gato de gato... Quanto tempo eu tenho que vergonha de gato 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 de gato. Vamos lá... Então, Kirito, por favor, se lhe abraçoe para trás. E aí? 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 O que é isso? Então, você vai tentar me fazer isso? Não, não! Você não é você! Você é jovem, jovem! Desculpe, eu estou cansado. Eu também. Ei! Eu estou com medo muito. Eu tenho que ver, você tem que ver. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo? Eu acho que vocês estão fazendo isso. Eu acho que... O que é muito interessante! Eu também! Eu também! Eu acho que você está fazendo isso. O que é isso? Bem, bem... Eu vou fazer a minha carreira... Eu vou fazer a minha carreira... Sim... Como você faz isso? Um... Eu acho que... Ah, sim... Um... O que você está? O que você está? É que eu tenho certeza... Bem, não dá um parque... Fique em paz... Espera, eu vou. O que? Estimando, eu vou acabar com uma carreira... Mas parece o meu suave... O que eu estou? É isso aí. Então, você pode comer isso para Kirito. O que é isso? Você pode fazer isso. Ah, é isso aí! Então, eu acho que é isso. É isso aí. Ah, é isso aí. Eu gostaria de fazer isso para o futuro, mas... Hum... É isso aí. Isso é muito maravilhoso, né? Porém, porém, o caminho é importante para a gente. É isso aí. 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 É isso aí... É isso aí. É isso aí, gente. Ah, não sei... É que, realmente... Não sei. Acho que é uma coisa mais pobre. Não sei. Então, agora, eu vou fazer eu. Ok. Não, não. Sim, não. Não, não. Papa, por favor me sozinha. Por favor. Me sozinha. Por favor. Por favor. Sim, não. Sim, sim. Sim, sim. Então, então... Por favor, reflete o futuro. Hum... É uma maneira diferente. Hum... Há uma doença que se torna muito grande. Se você passar por isso, você vai ter uma espécie de絆. Vamos dar isso para vocês. Como se tornará um pouco mais de vida... ... 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 Tá bom, Yui. Eu acho que tem problemas com o papo, então se não for explicar isso, né? Então, a próxima é o Sinon. Eu vou te dar a primeira vez, mas eu não preciso fazer isso. Não tem problema com a mão. Não tem problema com as coisas que se conectam. Sim... Eu gostaria de fazer o futuro. Hã... As coisas mudanças podem ser mudanças. Mas, ao contrário, a possibilidade de se transformar com o seu futuro, então eu vou dar isso para vocês. Eu vou dar isso para você. Eu vou dar o futuro para que você possa迎ê-lo. Eu acho que você pode fazer isso... Eu acho que você pode fazer isso... Eu acho que você pode fazer isso... Mas isso... Eu conheci o banco de NPC na mesa... Eu acho que não é o mesmo... Então... O final é a minha... É uma coisa que você quer dizer... Você pode me deixar... Você pode me deixar... Bem, agora eu vou ficar com você... ...e que eu vou ficar com você... ...gir por uma vez, eu vou ficar com você. Eu... ...não você... ...eu... ...não você vai ficar com você? Ah... ...e... ...eu só... Eu vou te dar uma olhada Bem, eu acho que é isso Mas, só isso! Só isso! Então, Kirito Kirito, vamos lá E aí Você vai lá? Você vai lá? Sim, você vai lá? Ok, você vai ter o futuro. Hum... Um... Eu tenho um pouco estranho. A未来 é o futuro que elas se voam. As coisas são todas as todas. Ah? Hãe? Então, vamos dar isso para vocês. Para abrir o futuro. Bem, isso é... Asuna? É assim que você pode se casar com a mulher? ... ... ... ... ... ... ... Por que eu quero fazer isso? Bem, tudo bem. Então, um item de rar, pode ser um pouco de risco. Mas eu acho que é um homem tão jovem, que é um homem que você quer dizer. Bem, você não tem que fazer isso, não é? É muito difícil, né? Eu acho que é um ato que eu vou fazer. Eu acho que é um ato que eu vou fazer. Hum... Isso é muito legal. Não é um ato que eu vou fazer. Então, eu vou fazer isso. Então, você pode fazer isso. Isso é... Certo. É... É... Um pouco difícil de ver, mas... O que aconteceu? Kirito! E... Eu pensei que é uma coisa melhor, mas... Eu acho que é uma coisa melhor. R-Randam! É isso mesmo. Eu acho que é uma coisa melhor. 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 Não é uma coisa melhor, mesmo. Então eu tenho uma coisa melhor. Então eu acho que é um dos três. Eu acho que eles possam falar dela no filme. Eu acho que é uma coisa melhor. Eu acho que é uma coisa melhor no filme. Não, eu gosto dos pães. Ei, onde você vai? Descubra de fora!